Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes que institui em Santa Catarina o mês Maio Laranja de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar um dos objetivos é sensibilizar a sociedade sobre os sinais e consequências das diversas formas de abuso sexual Vejo como importante, como tem o mês azul, o mês rosa das mulheres o azul dos homens, porque não também das crianças e dos adolescentes para a gente tratar, para autorizar ou enfim, engrandecer essa frente junto às prefeituras, ao governador do estado que se possam propor, enfim, diversas iniciativas aí para conscientizar as pessoas sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes e aí O que é isso?